Olá queridinhas, queridinhas top das galaxias meu povo Como eu combinei com vocês o BBK vai ser diferente Então vai ter uns que são vlogs, tem uns não sei o que, não sei o que Porque vocês assistem meus vlogs né E gente, hoje eu tô aqui pra fazer o famoso vídeo que eu tava louca Hoje eu vou fazer uma maquiagem aqui pra vocês E vou testar um produto que custou praticamente R$190 Pra ser mais específica ele custou R$185 E eu acho que é um dos produtos e maquiagem que eu tenho mais caro na minha vida Porque eu não costumo gastar desse dinheiro com as cor, não povo Eu poderia ganhar, poderia, mas eu nunca ganhei Então, na minha última viagem a São Paulo Quem assistiu os BBKs sabe que eu fui pra lá participar de um evento E eu fui no shopping Higienapolis, acho que fala assim E lá eu entrei no Sephora por influência da minha amiga Sara Pra quem não conhece, ela é um ruivo maravilhoso E ela foi lá atrás desse pó específico E ela olhou e ela disse Amiga, tu não sabe Esse pó deixa a qualidade de maravilhosa para as fotos Aí eu fiquei, como assim? Porque é meu fraco foto, povo Vocês sabem que eu adoro foto, adoro postar no Instagram Inclusive, se você não me segue, vai lá Ursula Andres PWF vai me seguir me valorizar com as fotos, não sei o que Enfim, ela me explicou e tal, disse que é maravilhosa pra foto Aí foi eu lá, crio coragem e compro Que é esse pó aqui Aí ele vem nessa caixa Gente, ele custou R$185 Sério, eu acho muito caro Mas enfim Espero que realmente funcione É Make Up For Ever Mas não sei, né Aí ele é um pó translúcido Ultra fino HD Que deixa a pele da pessoa perfeita Para fotos E demais coisas Vídeos e etc Então ele vem assim, ó Aí aqui dentro tem uma proteção Que eu não tirei Porque ele é novo Deixa eu tirar aqui Ai, meu Deus, tá destruindo Ai, tá bom ou não? Ai, meu Deus Não destrua não Então se você ver na fumaça Não, não Volta, bichinho Aí ele é assim, ó Enfim, eu vou fechar Porque eu não quero destruir Porque ele foi muito, muito, muito caro Aí ele vem assim Então eu vou testar ele Vou tirar uma fotinha Vou mostrar pra vocês Se o bicho é bom ou não Eu vou fazer uma maquiagem normal Com os produtos que eu tenho aqui em casa Então eu vou passar o tutorial rapidinho aí pra vocês Vocês vão pegando as dicas e etc E no final Quando for na hora de usar o pó Eu volto pra conversar com vocês E quando eu tava lá Eu fiz amizade com a vendedora Ela pegou e me deu um batonzinho Que é o que eu vou usar também hoje Aproveitar Que ele também é da Makeup Forever Da Makeup Aí ele é assim, ó Ele é mini É tipo uma mostrinha Mas olha que cor linda A embalagem e tudo Aí eu vou usar ele hoje Também nessa make Então vamos lá Fazer uma maquiagem rapidinha aqui Pra gente usar Esse pó que diz que a pele Fica muito harmonita nas fotos Nós vamos tirar a foto Então partiu Eu tô assim, ó Mas já vou ficar assim daqui a pouco Tá vendo esse estado? Daqui a pouco eu volto linda e maravilhosa Então vamos lá Prender o cabelo, né Pra não ficar menos mal Nos vídeos Então bora lá Tá Tchau 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 Então, gente A pele tá praticamente pronta Falta finalizar com o pó translúcido E o resto das coisas Batom Iluminador e etc Então vamos lá Pegar esse lindo aqui Abri, ó Enfim Botei um pouquinho aqui Agora vou Passar um pouco No resto do rosto Ele é bem fino E como é translúcido Não acrescenta cor Espalha com muita facilidade Não deixa marcado Então já gostei Então já gostei Eu amei o pó Eu amei o pó Só que eu acho que eu fiz uma cagada nele, meu povo Eu peguei uma esponja que tava um pouquinho suja E pensei no meu pó Nesse saco que tem aqui nesse buraco Mas enfim Sobrevive, velhinho Eu sou uma senhora esrada, né? Enfim, agora vamos usar o batom Ele é o Artist Rouge O C211 Eu não sei o acabamento dele Aqui não fala É creme, né? É, tá acabando cremoso Então vamos lá Aplique com facilidade O cheiro não é que seja ruim É estranho Não é aquele cheiro Cheirozinho aí que age É um cheiro estranho, sabe? E, gente Esse é o resto da maquiagem Agora eu vou dar a ideia Nesse cabelo que ninguém merece Né? Então vamos lá Então é isso, gente O resultado final Vou tirar a fotinha Pra ver como fica Eu coloco pra vocês aqui Aí vocês me dizem Se ficou pele perfeita ou não Mas olhando assim O que vocês acham? Vocês acham que o pó transluço Fez uma diferença na maquiagem? Se ele realmente tem esse efeito HD? O que vocês acham? Eu amei Eu particularmente Eu tô adorando aqui Só vou ver se realmente Nas fotos ele fica maravilhoso, né? Então é isso Vou mostrar agora pra vocês E perto da maquiagem E daqui a pouco eu volto Com as fotinhas para vocês Com as fotinhas para vocês Então, meu povo Coloquei umas orelhinhas Arrumei mais o cabelo Pra tirar as fotos Pra ficar tipo leãozinha Ou melhor, leãozinha Enfim Eu vou deixar pra vocês agora As fotos Não me dizem se vocês gostaram ou não Eu sei que eu Eu tô amando, povo Tô amando esse produto Ele, tipo assim É um fígado Tem que racionalizar Porque ele é muito dos caros Mas vale a pena Para fotos Mas eu quero saber a opinião de vocês Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Desse Testando esse produtinho Eu vou deixar mais especificações sobre ele Onde vocês encontram Eu comprei na Sephora Então vou deixar o link tudo direitinho Lá no blog Então vai lá É Ursula Andres Então é isso, meu povo Eu vou ficando por aqui Não esquece de se inscrever no canal Se você for novo De ativar o sininho Pra você receber todas as notificações E clicar muito no gostei Porque quem clica no gostei Costuma receber os vídeos que eu posto Então se você sempre tá aqui Sempre clica no gostei Provavelmente o YouTube Não vai deixar de notificar você Quando eu postar um vídeo novo E pra quem não sabe A gente tá tendo vídeo todo dia Então, amiga Vem aqui todo dia Porque com certeza vai ter um conteúdo muito novo No Mundo Senhora Verde Espero que eu sei Combinado Então é isso, amor Eu vou ficando por aqui E te espero amanhã Então, super beijo Fique com Deus Até a próxima aí Bye